Oi pessoal, estamos aqui no sétimo episódio da Pixeldex rumo a Pokédex, queremos 100% da Pokédex. No último vídeo a gente pegou o Legendary Azealth, nosso primeiro Pokémon lendário aqui no mapa. E foi um episódio bem legal, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, porque foi muito legal. E estamos novamente com o Manu Abra, que tá submerso ali. Salve! E nesse vídeo a gente vai continuando essa exploração, vamos capturar Pokémons e vamos ver o que nos aguarda. Lembrando que a nossa missão de encontrar o bioma de Birch Forest ainda continua, estamos atrás da Birch Forest. E vamos continuar explorando o mapa pra ver o que a gente encontra por aí. Eu recebi uma dica no último vídeo, que é interessante realmente, eu já tava pensando nisso. Que é capturar, capturar o que? Coletar Apricornes, porque uma hora o nosso dinheiro vai acabar. E é interessante a gente ter pelo menos uma plantaçãozinha de Apricornes. Hoje a gente vai andar pro Noroeste novamente, continuando o rumo do último vídeo. Porque deve ser fudido. Acho que, mano, esse pra mim é um dos Pokémon mais difíceis. Escorro. É tipo, é bem especificinho mesmo. É. É específico, acho que não é difícil. Tá, mano, aqui é Pokémon, tipo, tu acha que vai ser bem difícil pegar, tipo. Bem difícil. Os três Regis. O Regigigas, como que pega o Regigigas mesmo? De savana, debaixo da terra. Não, Regigigas não. Aquele lá, o Coleridão. Drago ou Leque? Tem que achar. Tem que abrir o Pokédex. Regig Drago, Regig Leque. É, também tem que ver se... Se os Galarian é... É número também. Não, não, não. Já vi, né? Nossa, Mega... Mega Pedril... Ah, Ultimate. Caramba, Mega Pedril Ultimate. Achei, achei! Eu vou tentar aprontar aqui pra cima dela. Sim, confio. Ela deve ser, tipo, 30 nível na minha frente. 30 o quê, pô? Nossa, ela é 70. 130, é... Mano, é mais de 100, pô. É muito forte. Não, não é mais de 100, não. Mas é bastante. É, pô, eu lembro que se for num boss, um boss, um boss, no 8.0, spawnou um boss, um spawn, o cabelo foi matar e pegou uma... Tá, eu nem vou tentar, cara. Isso aqui é perca de tempo. Aonde você tá? Ah, mas eu tô nas músicas que eu te mandei. Olha, mas eu tô aqui no centro. Ela não me deixa fugir, véi. Ela não me deixa fugir? Acabou, então. Nossa, o meu... O meu dra... Ah, não. Ela toma de quê? Ah, nem vou tentar, mas o Pokémon é todo... Não dá, mano. É, tipo, eu fui... É minxaria, pô. Eu fui simplesmente amassado. Amassado é apelido, então, ainda. Cara, se eu tivesse Focus Session, eu matava ela, porque eu tenho Destiny Bond. Sem confio. Pelipé... Galera, vocês estão vendo o que eu tô vendo, galera? Vocês estão vendo isso, pessoal? Achei. Finalmente, eu nem acredito nisso. Obrigado, Deus! Finalmente achamos uma Birch Forest. A gente teve que andar muito. Mas finalmente achamos uma Birch Forest. Obrigado, Deus. Vou mostrar pra vocês a nossa andação. A nossa caminhada. É, a gente andou um pouco. Isso aqui, a gente passou por vários violences. Vou mostrar pra vocês onde a gente terminou o último vídeo. Foi... Foi aqui. Foi aqui, ó. Exato. Foi aqui que a gente pegou o último vídeo, ó. Bem aqui. E a gente andou isso tudo para chegar aqui onde a gente tá. Mas achamos uma Birch Forest. Achamos. Nice. A gente vai ficar aqui nessa Birch Forest por um bom tempo. Também uma Birch Forest e Heels aqui também tem. Tem Birch Forest e Heels. É até maravilha. Então é uma Birch Forest completa. Só que a gente vai precisar de Pokébolas. Eu vou marcar um waypoint aqui. Vila, 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 vila NPC. Vila NPC. Vila NPC. Vila NPC. Vila, 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 vila. Achei. Achei, 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 achei. Vou botar esse áudio, posso? Bota aí. Isso aqui. Achei, 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 achei. Tem Ultra. Tem Ultra vendendo. Caramba. A sorte agora está ao nosso lado. Finalmente. Lutando contra a sorte. Lutando contra a sorte. É menos 300, menos 14k, né? Não, agora já tá. Já andei uns 10 mil blocos o tempo. Não, mas eu tô tendo que percorrer um oceano. Não, mas sim. Andando de barquinho. Sim, pra você encontrar o Healer é lá. Sim, pra você encontrar o Healer é lá. O Healer. O Healer. Nossa senhora. Aí o Healer é de um lado, aí o Pokéball tá 3k de bloco. Aí a Birch tá assim. Não, aqui vai dar bom. Aqui já vendido com 49k. Vou comprar tudo em Ultra, velho. Mentira. Eu vou comprar um pack de Pokéballo normal. Porque tem que lembrar que a Pokéballo normal é boa. Tipo, como ela é barata, são muitas tentativas. Se a gente tiver com sorte, a gente pega lendário com o Pokéballo normal. Tanto é que meu Azelf tá aqui. Sorte. É, sorte não, né? 30 Ultra, né? A gente ficou 20 minutos lá, né, mano? Realmente, não foi sorte. Caralho. Cadê você, meu Pânio? Eu achei. Pera, que eu tô matando um Shuko. E se ele dropar a Shuker Box, é GG. Mas tem muitos Pokémon. Você tem Pokéballo? Tem. Dropou duas Shuker. Não dropou uma Shuker, não. Dropou duas Shuker. Cadê o... Cadê o laguinho? Vou fazer uma Shuker Box. Cadê o laguinho que você falou? Agora a gente vai ficar aqui, tipo, tá ligado? Vamos tentar capturar todos os Pokémon que vocês foram aqui, velho. Todos. Every single Pokémon. A primeira criatura que nós estamos atrás. O nível que é? Um cachorro ou um gato? Dá pra saber. Deixa eu ver. Olha, nível 15. Em rabo e orelha. É, parece ser um... Parece ser uma mistura. É um bichinho. Auto Bios. Eu vou botar a hipnose. Não vou dar dano nenhum. E vou jogar uma Pokéballa normal. Normal. Vamos ver se ele entra de primeira. Se entrar de primeira é bom. Se entrar nas próximas é ruim. Girou uma. Tá. Bem girando. É. Então, já sabemos que o Skriv é... Rebelde. Vou jogar a Ultra, vai. Ultra de primeira, sem dar dano. Ó. Girou uma. Um. Girou duas. Girou três. Até que não é tão difícil, não. Primeiro IV. Faltam só seis. Vamos embora. Vamos embora. Nossa, nasceu. De novo. Não, na verdade não. Isso aqui é Galade. Muito legal. É Mega Galade. Nossa, Ultimate. Cara, vou tentar fazer a boca pro meu gelista aqui. Dash New Bond. O que é que você pegou? O que é que você pegou? O que é que você pegou? Já é algo. Já é algo. Como que você matou? Dash New Bond. Do Gelescente. Então, galera. Eu tô aqui em outro dia. Antes daqui é outro dia. A gente não tá mais. No dia que... O início desse vídeo foi gravado. Então, aqui é outro dia. Eu tô sozinho. O Abra não tá aqui. Eu vim aqui pra terminar de fazer o que a gente ia fazer. Porque ontem, que no caso é o início do vídeo, não deu pra concluir tudo o que a gente ia fazer. A gente ia começar a fazer uma plantação de apricórnio. A gente até começou aqui. Só que a gente fez de maneira errada. Eu vou ensinar pra vocês como... Pera, tem um Megaldino aqui. Caramba, tem um Megaldino. Ultimate? Eita, Ultimate, gente. Poxa, eu acho que o meu Gelissa não mata, hein? Eu vou tentar. É fada normal, se eu não me engano. Então, os Lud Bomb é pra dar um belo dano. Deu. Nossa, os Lud Bomb deu um belo dano. Outros Lud Bomb eu consigo? Consigo. Tá, foi outro belo dano. Talvez eu consiga matar esse cara. E Ultimate, então, o último tier de boss. Dei outro Zul de Bomb. Muito bom. Vou dar outro Zul de Bomb. Tá, pelo visto ele não tem ataque de dano. Matei. Nossa, fácil. Peguei Aldinite, Adrenaline Orb e Harikand. Legal. Como eu tava falando, a gente vai mudar definitivamente pra esse local. Aqui é bem longe da nossa antiga vilã no deserto lá. E o motivo da gente mudar pra cá é porque nós queremos Yves, né? E Yves tem sete evoluções. São sete? Sete. Eu acho que são sete evoluções. E a gente precisa de pegar elas aqui no Belma de Burge. E sem contar que esse local em específico é bem legal. Porque a gente tem uma Rufa de Forest aqui do lado, ó. Uma Rufa de Forest bem pertinho. Tão vendo? E tem um Pântano também. E mais aqui pra baixo tem uma Planície de Gelo com Ice Plain Spikes. Que é o bioma da Kyurem de diversos pokémons. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Essa daqui não é aquela Birch que a gente encontrou primeiramente. Tipo, aquela primeira que é essa daqui. Não é. A gente andou um pouquinho, explorando o mapa e chegou aqui. E a gente... Nossa, as pokébolas estão 100% escassas. Acabou tudo. Eu não tenho mais nenhuma. Eu tenho uma Jess Ball. Eu vou guardar pro Celeb só. Eu capturei bastante pokémon enquanto eu vinha pra cá. Eu tô com 126. Estamos quase com 20%. Eu acredito que no próximo vídeo a gente consiga chegar em 20%. E eu acho que... Eu não completei mais porque realmente não tem pokébola. Então... A plantação de Apricorne vai ajudar bastante nisso. Vai ajudar muito. Porque não tem nada, ó. Tem muito pokémon aqui que é bem comum. E eu não tenho ainda. Muitos pokémons aqui. E os Eevees, eles vão ajudar com certeza a gente a preencher isso. Porque são 7 evoluções e 7 pokémons garantidos. É muito bom. E sobre as Apricorne. A gente vai ter que fazer uma plantação de Apricorne. E transferir todos os itens da Vila do Deserto pra cá. Aí vocês devem se perguntar. Yuri, você vai andar 14 mil blocos até chegar na Vila do Deserto? Porque eu nem sei. Deixa eu ver. Acho que se eu for descendo aqui eu chego lá. Mas são 14 mil blocos. Vamos descendo aqui. Pra ver se a gente consegue encontrar. Eita. Calma. Vamos descendo. Vamos descendo. A gente andou muito, galera. Olha. Ajudou muito mesmo. Que bom que tem edição, né? Porque vocês não precisaram de ver tanto andamento assim. Aqui. Aqui é a Vila do Deserto. Isso. Aqui. É muito bloco. Vamos ver quantos blocos são. Se eu clicar aqui e botar Vila do Deserto. Eu consigo ver quantos e quantos são. São 17 mil blocos, pessoal. Aí vocês devem estar se perguntando. Yuri, você vai andar 17 mil blocos pra transferir os ferros e aqueles minérios? A resposta é simples. Não. Eu não vou andar 17 mil blocos. No próximo episódio a gente vai fazer um negócio muito legal. Eu acho que vai ser legal. Vai ser bem legal. A gente vai transferir todos aqueles itens pra cá. Andando 3 mil blocos. É muito ainda, mas já é bem melhor que 17 mil blocos. Se você sabe o que a gente vai fazer, comenta aí embaixo. Será que você sabe? A gente vai andar só 3 mil blocos pra transferir esses itens pra cá. Então comenta aí embaixo. E essa plantação de apricórnio eu vou deixar um pouco parado. Eu vou ficar parado aqui. Esperando elas crescerem. Porque eu preciso plantar elas nas chunks diferentes. Porque tem um limite de chunk, né? De quantos apricórnios eu posso plantar. E esse limite já foi atingido aqui. Então eu vou apertar F3G. E plantar elas tipo aqui, ó. Eu tenho algumas aqui, ó. Pretas e amarelas. Eu vou plantar tipo 1, 2, 3. Ó, tá vendo? Eu não consigo plantar mais, ó. Porque tá cheio. Eu vou quebrar essas vermelhas aqui. Porque vermelhas eu não uso pra nada. Posso quebrar. Ok. E vamos plantar pretas aqui. Aí eu vou plantar várias pretas aqui. E várias amarelas aqui, ó. Em chunks diferentes, tá vendo? Então o limite vai ser por lado. E sem contar também que a gente vai precisar de Mechanical Anvil. Como que faz o Mechanical Anvil? Precisa de ferro, pedra e pistão grudento. Tá. Existem alguns Pokémons que dropam Slime. Inclusive, acho que o Caterpie dropa Slime. E aqui... E aqui perto dessa Birch é... Recheado de Caterpies. Então acho que não vai ser problema pegar Slime. Slime. E também tem os Ginásios, né? Os Ginásios contém Slime. Então acho que nesse vídeo é isso, galera. A gente completou 14% da Pokédex. Mas eu tentei ser o mais direto possível nesse vídeo. E por favor, galera. Eu penso que vocês comentem o que vocês estão achando. Porque eu nunca fiz uma série de Pixelmon. Então eu tô editando e gravando os vídeos da maneira que eu acho que tá ficando legal. Mas por favor, comenta. Comenta aí se realmente tá ficando legal. O que poderia melhorar. Se vocês querem que eu mostre todas as capturas full, full, full. Ou se eu só corto, igual eu fiz nesse vídeo. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comenta. Esse finalzinho abre e não tá aqui. E é isso, pessoal. A gente acabou as Pokébolas. E no próximo vídeo a gente vai começar a fabricar Pokébolas. Transferir os itens da Vila do Deserto para cá. Que estão 17 mil blocos. E começar a pegar Ives. Porque a gente vai precisar de bastante Ives. Ives, Ives, Ives. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aquele abraço. Tchau.